O meu bonde é colorido, cola comigo A princesa que gosta de dançar O meu bonde é colorido, cola comigo Príncipe encantado, você vai babar Você é a luz que ilumina meu dia Você é o motivo da minha canção Mistura de paz com amor e alegria Você tem a chave do meu coração O meu bonde é colorido, cola comigo A princesa que gosta de dançar O meu bonde é colorido, cola comigo Príncipe encantado, você vai babar O meu bonde é colorido, cola comigo A princesa que gosta de dançar O meu bonde é colorido, cola comigo Príncipe encantado, você vai babar O meu bonde é colorido, cola comigo A princesa que gosta de dançar O meu bonde é colorido, cola comigo Príncipe encantado, você vai babar Chucha, 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 amor